Mudanças. No capítulo das aflições, surpreendemos habitualmente as que decorrem de mudanças a que acontecimentos do dia a dia nos induzem. Dentre as mudanças, porém, que planejamos e realizamos, mobilizando a nossa própria faculdade de decidir, encontramos aquelas outras com que não contávamos e que nos surgem pela frente a maneira de pedras esfogueadas no coração. Tais crises, quando aparecem, lembram explosões condicionadas na gleba da existência que, se compreendidas e aceitas, nos descerram estradas novas para mais altos níveis de evolução. É forçoso observar que a divina providência tanto está nas tempestades que purificam a atmosfera quanto nas provas que nos aperfeiçoam a experiência. Por isso, mesmo é preciso admitir toda transformação considerada menos feliz por bênção dos poderes superiores, funcionando em nosso próprio benefício. Na maioria das circunstâncias, as doenças são processos de regeneração da saúde. As inibições do corpo se erguem por recurso de aprimoramento do espírito. O fracasso nos entendimentos humanos abre o começo da verdadeira prosperidade. As separações angustiosas se configuram por cirurgias no campo afetivo. Afeição de sofrimento menor para que não entremos em sofrimentos maiores em nome do amor. E a própria desencarnação, na essência, é renovação e refazimento, progresso e vida. Todos nós, de um modo ou de outro, somos defrontados por mudanças imprevistas onde quer que nos achemos. Se provações dessa espécie te visitam a alma, não esmoreças e nem te revoltes perante quaisquer transformações desagradáveis e dolorosas, saibamos, antes de tudo, usar a prece. Rogando a Deus, nos auxilie a discernir e aceitar, aproveitar e compreender, a fim de que a dor, onde surja, possa infundir mais ampla visão da vida a caminho da vida maior. Batuíra, psicografia de Chico Xavier.